E no Dia Mundial do Doador de Sangue, o Ministério da Saúde lançou mais uma campanha para incentivar a doação. Oferecer alguns minutos do dia e mililitros desse líquido precioso. Doação de sangue, um ato simples, mas que pode salvar a vida de até quatro pessoas. E para chamar a atenção, o Ministério da Saúde lançou mais uma campanha. Doe sangue regularmente, procure o hemocentro mais próximo. 14 pessoas a cada mil habitantes doam sangue com frequência no Brasil. Isso representa 1,4% da população brasileira. Mas é preciso aumentar o número de doadores para manter os estoques sem risco de desabastecimento. A preocupação é ainda maior agora. Com as festas juninas e a chegada do frio e das férias escolares, o estoque de sangue costuma cair nessa época do ano. Isso é um risco imenso para todos nós, né? Basta um acidente de massa, tá aqui o Nilton que coordena a área de urgência hospitalar, basta um acidente de massa no município, na rodovia, para desequilibrar completamente a oferta e demanda de um hemocentro. Para doar, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. O sangue doado é testado para doenças como HIV, hepatites e malária. E quem já teve covid-19 também pode doar. Segundo o Ministério da Saúde, basta esperar 10 dias após os sintomas desaparecerem. E se teve contato com alguém com covid-19, aguarde 7 dias antes de doar.